Abertura 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 Você do Cavalé A partir de hoje você não é mais a variga Você vai ser a mulher da minha vida DJ, DJ Galone E saia a municiativa Cari, irmão Salsini Jogão Diretorino Perfeito Arrume sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje você não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje você não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Me deu as músicas, meu garotinho e o quê? Alô Tiaguinho, beco do pastel, eu fudo, eu tô conta aí, meu machado Chega na pressão, menino Alô Bertinho do iPhone, não é fácil prestar não, viu, tuto C10 Escuta aí, ó, caminhão ou blusado? Bebe, cheguei, cheguei Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo em casa, é gostosinha Mas fora passou vergonha, mas fora passou vergonha Tuts, 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 quero ver, quero ver Tuts, 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 quero ver Posso até ficar pra outra pensando em você E tuts, 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 quero ver, quero ver É o bebê e vem que vem E tuts, 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 quero ver Eu tô igual pelo grandeiro, eu tô agistrado, bora Se eu tô com uma, ela diz que eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de parado E se eu tiver com mais, ela me faz Calma amor, vem pra todos, eu dou contado o recado Tem paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Tuts, 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 quero ver É o bebê e tuts, 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 quero ver Posso até ficar com a outra, mas é pensando em você O bebê chegou, o bebê chegou O rio que empolga, Matheus Madeireira Chão, vai, chão, vai É o Sportnet SP Chama na pração Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora eu passo vergonha, mas fora eu passo vergonha Tuts, 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 quero ver E aí da gelada de Natal Aqui ó Tuts, 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 quero ver Posso até ficar com a outra, mas é pensando em você O golpe tá aí, hein? Cai quem quer, já tá vendo o queijo Cai quem quer, cai quem quer Simbora E Tuts, 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 quero ver Posso até ficar com a outra, mas é pensando em você Olha que se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de taranta Olha que se eu tiver com mais, vem! Calma amor, tem pra todos, eu dou conta do recado Tem paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é peça nem você Posso até ficar com ela na pegada do bebê Tuts, 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 T Era a pegada do Pepe E bem que bem, proteção veicular Trupa GBP, Vitor Vasco Celos Aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pimpete A gente trouxe a mão de amor P.V. chegou Renato, rei, gajela Aloysio da mídia Meu garotinho, Rafael, São Bento Meu patrão, adeus É que pode me respeitar E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pimpete Pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pimpete Pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Sabe que é o pedrinho pra nação Tem que respeitar, meu filho Alô, Gustavo Lima Vem comigo, bebê Meu gerente é L.L. Paneão Nunca vi tão bonito Um casal desse Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Fica esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mó de rede social Rouba a mão seu do outro e comentar Na foto do meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mó de rede social Rouba a mão seu do outro e comentar Na foto do meu casal Segura aí, posta não Se der bombeiro, bolinha, pega bem Esporte, né? TSP, Alô, Diego Alô, Diego, bota Nem tudo são flores Nem tudo são flores Fica esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Aí faz mídia Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mó de rede social Rouba a mão seu do outro e comentar Na foto do meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mó de rede social Posta a mão seu do outro e comentar Na foto do meu casal Alô, Matheus, alô, Matheus Matheus Ternand É o nome dele, meu garoto Toninho Sereis No cheiro que a vaiva A lagoa estourada João Edson Sereis É um bebê Alô, meu amigo bolinha A fuga agora é de jet Eu só trabalho com dinheiro alto Mano, não vem querer seguir meus passos É que eu faço para esse passo Agora tô blindado E qualquer coisa bebe A gente dá fura de jesque Sai do outro e só para na costa do mato Eu já deixei a nossa espera Uma macerade Vários dólares, vários euros E vários quilos Qualquer coisa bebe A gente dá fura de jesque Sai do outro e só para na costa do mato Já deixei a nossa espera Uma macerade Vários dólares, vários euros E vários quilates Que trouxe em alto mar Olha o tubalhão Na sua pulse, baby Eu tô mergulhadão Lá mais de cem do jet Eu e ele é flex Minha lente de mergulho É o Juliette Tô vindo a garofada Do jet ou da minha trezentas Sou lá por da balança Bebe câmera lenta Na garofada Do jet Da minha trezentas Sou lá por da balança Bebe câmera lenta Cabelo e na régua Trajarão Chupa de peteca O malvadão Deixa o copo dela Vai no bailão E prosada no baile De copo da mão Bora gastar Júlio doido Enquanto a gente tá viva Lô Léo Silva Homem da loja Corpo e Forma É nóis papai Eu só trabalho Com dinheiro ou balcão Mano não vem querer Seguir meus passos É que eu passo Parece ser fácil Olha que agora Tô blindado e prateado E qualquer coisa Bebe a gente Da folga de jet Sai do porto E só para Na costa do mar Já deixei a nossa Espera uma macerate Vários dólares Vários euros E vários quilates E qualquer coisa Bebe a gente Da folga de jet Sai do porto E só para Na costa do mar Já deixei a nossa Espera uma macerate Vários dólares Vários euros E vários quilates Trazem alto mar Olha o tubarão Na sua pussy baby Tô mergulhadão Há mais de cem no jet Eu e ele é flex A minha lente de mergulha É minha Juliette E na garupa do jet Ou da minha trezentas Sou a bunda balança Bebe câmera lenta Cabelo e cabelo e na régua Trajarão Chupa de pepeca Maldadão Mexe o copo dela No palhão E pra já andar no baile De copão na mão E qualquer coisa Bebe a gente Da folga de jet Sai do porto E só para Na costa do mar Já deixei a nossa Espera uma macerate Vários dólares Vários euros E vários quilates Eu sei que você tem vontade De matar essa saudade Aí Que sente por mim Eu sei que não me esqueceu Só tem medo De alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa rei tá indo avançar Vamos se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta E vamos se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Eu sei que você tem vontade De matar essa saudade Aí Que sente por mim Eu sei que não me esqueceu E só tem medo De alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa rei tá indo avançar Vamos se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta E vamos se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta E vamos se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Vamos se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade A gente volta Chamando o terceiro O Matheus Madeira Esse aqui é tua cara, meu filho Esporte Nerd SP Diego Mota Ele é o Saco e a Poixas do Brasil Ele é o Biti Estrela pra vocês Amorinho Pedro Marinho Rodrigo Galantão Sandoval Matheus Cetóia Rony Carvalho Galantinho diferente Rei Gachela Guirapelo Barabaqueiro, barabaqueiro Pelo militão, meu xará É diferente do xará Que sanfone é essa, menino Eu sou da fazenda Ela é lá no parque Na rua ou na terra Ela só anda de jaguar Eu tô com o vaquejado Ela faz aula de inglês Mas quando tô com ela Isso pra mim tanto faz Não importa a chuva Ou o lugar aonde Quando tô com ela Tudo que a nossa volta Já não tem valor Olha que eu me vi em seu nome Mas o que me interessa Nessa vida Não é o que tenho E sim o que eu sou Deixar o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Vê, dê, dê, deixa o pepê falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o chicletinho tala No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o papo reto falar No seu ouvido O que você quer ouvir Ela pegada, ela batida No pepê, no pano, Marques J.R.B.S. Que o alojinho do galeguinho Eu sou da fazenda Ela é lá do parque Na rua ou na terra Ela só anda de jogar Eu corro vaquejado Ela faz aula de inglês Mas quando tô com ela Isso pra mim tanto faz Não importa a chuva Ou o lugar aonde Quando tô com ela Tudo que a nossa volta Já não tem valor Olha que eu me vi em seu nome Mas o que me interessa nessa vida Não é o que tenho E sim o que eu sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Vê, deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o pepê falar Na mensagem É o que ela quer ouvir Deixa o Diego falar Esporte do EPSP Tamo jo, tamo jo, tamo jo Se apegada no vaqueiro Se apegada no PP Eu li o Carlos Godman Godman Eu falei Carlos Godman Deixa o vaqueiro falar Alô, Léo Silva Alô, gênio doido Homem da Corpo e Forma aí Gênio doido Ela aí, ó Léo Silva Tem que respeitar, menino Bebetinho, cedrez A moçada Já tá vendo o queijo Essa é bruta Essa é bruta É brilhão, vamos lá Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi, foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi, amor Eu sei que foi Perdi muito pra você evitar Mas já tinha outros planos Já era tarde Te implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu bebei Me apaixonadinho Tô igual a lição do posto Tô trabalho Mas vale a pena se envolver Viu Olha Renato Aguiar Julio Fontes Alição Queiroz Playlist Forró 2020 No Spotify Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda se intudou A ferida mesmo aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento E louvou Foi Foi, amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi, amor Eu sei que foi Perdi muito pra você evitar Mas já tinha outros planos Já era tarde E implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Sei que isso vai passar Mas hoje dói É o PP Samarone, caramba E o José Cordeiro Bora, Matheus Bora, Matheus Bora, Matheus Sally Rush Caixinha de pombal Abretorzinho de pombal Máquinas e encomendas Bora, major Bora, jovem, major Vem, 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 vem É o PP Alô, Vitor Vasco, você é a Lusa GPB, proteção, veículo lá Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito som Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta, até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem É que diferenciado, menino Júlio Galegu, J.R. Pestinho Paulo Marques Assim, ó Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito som Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Eu sei que ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Chama Alô, meu silva, corpo e forma Alô, minha galerinha de Santa Cruz Do Capimari Paredão do mordinho Toca nóis, toca nóis Paredão do mordinho Depressão Depressão Paredão do mordinho Toda minha história Passado e glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui? Olhe na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha o coração de aço Me perdi logo nos braços De um coração vagabundo Seu pedrinho, pegação e ritmo de vaquejada E eu que tinha o coração de uma parede O retrato dela O retrato dela Todo é empoeirado Quer saber quem eu sou? Vejo aqui do lado Pendurei minha cela E o meu jibau rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o pontão final Sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amor sem ser amado E hoje restou só a lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado Rebo Tem que respeitar essa mosca de Natal Chega agora de Natal Eu quero aqui O João Paulo Pizzarei Alexandria Chega o Sossini Fica no machado Preco do pastel Bora Tiaguinho Odeia Cláudio Custódia Matheus Madeireira Você é forte menino Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Vou bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Bateu Sataninho de personal de patos Edinho Pereira Magoza Felipe Fazitia Para DJ Palomar Santa Cranja Capibarito no comando J.R.D. Tio Júlio Galeguinho Acho que eu quero atar Valorizado a mídia Para Jardins, para Jardins Parceiro Júlio Ferraz Alô meu morrinho Alô meu morrinho Caio Elloque Alô Fox A CIDADE NO BRASIL Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar Essa alma faz ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim Alô, meu sergipe abençoado É o paredão abusado É o caminhão abusado Abusa Abusa Chama no KM Dá-lhe pressão neles aí, vai É sentimento, menino Oh, meu sergipe abençoado Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Abarrado o nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha E botando em teu lugar E botando em teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar O que que é isso? É o swing do bebê Vai ter que aguentar o bebê Alô, Felipe, faz mídia Chegou Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Abarrado o nosso fim Virei um moleque E foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pego a doutra novinha pra botar no seu lugar Ah, vai ter que aguentar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Seu uma melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te machucar daquele jeito Olha, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Olha, gatinha, só você Sabe rebolar Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muita tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te machucar daquele jeito Olha, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Olha, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Vem, é do swing do Pepe Vídeos musicais, viu que? Toca a rede Toca a voz Caixete Sucesso Vem, vem, Pepe chegou É do swing do Pepe Cheguei pra gente brincar Então desce pro play Você vai gostar Vamos apimentar Quero obedecer Até vai cansar Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar, não dura O Pepe não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pique O Pepe vai te pegar Se apegar, 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 se Então desce pro play, você vai gostar Não erra uma pimenta, quero obedecer até o pai cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar, não mora, o Pepe não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pique, o Pepe vai te pegar sim Vem cá, joga pra mim, vem cá, joga pra mim Vem gostosinho, vem, sim Vem cá, joga pra mim, vem, vem cá, joga pra mim Só me desce pro e depois joga na minha cara e pá Só me desce pro e depois joga na minha cara e pá Só me desce pro e depois joga na minha cara e pá Só me desce pro e depois joga na minha cara e pá É suído aqui por quê? Essa operação online, meu parceiro Marcos Esporte NET SP Titi, titi Então, caminhão, avançado na pressão É diferente E aí? Tu ia? A mulher vaqueira do Brasil Pra ser campeão em São Pedro e Vagação Cuida que é sucesso Saudade que eu sinto de você Me emociona quando paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho história pra contar Sozinho não conquistava o que conquistei Sou grato a Deus por ter cruzado o teu caminho Cada troféu campeão que eu ganhei Tenha certeza, eu nunca levantei sozinho Cada troféu campeão que eu ganhei Tenha certeza, eu nunca levantei sozinho Eu tenho saudade que eu sinto de você Me emociono quando paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho história pra contar Sozinho não conquistava o que conquistei Sou grato a Deus por ter cruzado o teu caminho Cada troféu campeão que eu ganhei Tenha certeza, eu nunca levantei sozinho Cada troféu campeão que eu ganhei Tenha certeza, eu nunca levantei sozinho O 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 Guardou nas fotos a lembrançar do meu amor Com o papai do céu, meu cavalo vencedor Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando por você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no mar e te ria Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando por você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no mar e te ria Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando por você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no mar e te ria Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando por você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no mar e te ria É na pegada do Pepe Líder, Líder, Líder alto, Elitão Monteiro Rafa e o São Pedro Escutei É o Pepe Tudo cede Quer que cede os Andrade na Lourdes A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando dei toda vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor E dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela decidinha, por favor E dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando dei toda vontade Alô, ex-amor Já te superei Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor E dá aquela decidinha, por favor E dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela subidinha, por favor E dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Matheus, Matheus, Matheus Esse é forte, esse é madeira É Matheus Madeireira, Belo Jardim Bora, Pereirinha, Bora, Pereirinha, Bora, Pereirinha É Matheus, Matheus Matheus, Matheus Matheus, Matheus Matheus, Matheus Matheus, Matheus